Vem curtir com nós! Vem trotar e galopar no cavalo do papai Cavalo igual o meu, você não vai achar Mas se ensinado, você pode pegar Dá uma carreira e bota ele pra trotar Bota logo, vai, monta logo, vai Vai trotar e galopar no cavalo do papai Bota logo, vai, monta logo, vai Vai trotar e galopar no cavalo do papai Eita novinha, você está doidinha Pra montar na minha cela e dar uma voltinha Deixa de besteira, pede logo que eu dou Pede a espora e a cela e o cavalo trotador Bota logo, vai, monta logo, vai Vem trotar e galopar no cavalo do papai Bota logo, vai, monta logo, vai Vem trotar e galopar no cavalo do papai Vem curtir com o rolo-grove, Marcelo Luto O rei do piseiro Essa é pra tocar nas laquejadas de todo o Brasil Eita novinha, você está doidinha Pra montar na minha cela e dar uma voltinha Deixa de besteira, pede logo que eu dou Pede a espora e a cela e o cavalo trotador Monta logo, vai, monta logo, vai Vem trotar e galopar no cavalo do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem trotar e galopar no cavalo do papai Vem trotar e galopar no cavalo do papai Vem trotar e galopar no cavalo do papai A vaquejada tá rolando O rosa tá tocando e a galera solta a voz Vem curtir, vem curtir, tá bom demais Derrubou o boi na faixa A gatinha corre atrás Vem trotar e galopar no cavalo do papai Vaqueiro que é vaqueiro nunca deixa pra ver dois Vem curtir, forró no truque Aqui na vaquejada tá rolando o nosso som Vem curtir, tá bom demais Derrubou o boi na faixa E vem curtir, forró no truque Aqui na vaquejada tá rolando o nosso som Vem curtir, tá bom demais Derrubou o boi na faixa A gatinha corre atrás Olha o swing, olha o pipoco Forró no truque Estoura que é sucesso, meu madrão Chama, chama Oh, forró no truque Música Música Música